O Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em Agronomia, Rogério de Araújo Almeida e do Fernando Ernesto Ucker, que é mestre em Engenharia do Meio Ambiente, o doutorando também em Agronomia. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de avaliar se o capim vetiver eficiente na remoção de contaminantes do esgoto sanitário. Menos da metade da população brasileira tem acesso a serviço de coleta de esgoto. É o que você vai ver agora na reportagem. A gente trabalha com um sistema separador absoluto, onde separa o esgoto residencial da água de chuva, da drenagem urbana. Esse esgoto gerado nas residências, em banheiros, pia, tanque, ele é coletado na sua residência e direcionado a uma estação de tratamento de esgoto por meio de redes coletoras e interceptores. Em Goiânia, o sistema da companhia de saneamento atende 80% da população. Apesar de ser uma das capitais mais privilegiadas com o serviço no Brasil, ainda abriga moradores que não têm acesso algum à coleta regular dos dejetos domésticos. Em 1954, com o Código Nacional da Saúde, deram uma ênfase maior para abastecer as residências com água tratada, ou seja, tratar a água e colocá-la nas residências para melhorar a qualidade de vida da população. E, desde então, o foco sempre foi a universalização da água tratada. E, até a década de 90, com o Planasa, houveram vários investimentos nessa área. Mas, desde a década de 90, ficou muito tempo sem recursos para investimento em saneamento. E são recursos muito... é muito investimento para fazer coleta e tratamento de esgoto sanitário também. Para instalar um serviço sanitário de uma cidade, é necessário levar em consideração algumas regras. Uma estação de tratamento de esgoto é parte de um sistema de esgotamento sanitário. Então, ao se instalar uma estação de tratamento de esgoto, o primeiro dado é conhecer a população que ela vai atender, tanto no cenário atual quanto em uma população futura. O segundo passo seria entender que essa estação de tratamento de esgoto vai oferecer um determinado nível de tratamento, ela vai ter que ter uma eficiência mínima para que o seu efluente, que são os esgotos tratados, ao ser lançado nos rios, nos córregos, atenda aos padrões mínimos que estão prescritos nas legislações. A técnica com o capim vetiver propõe uma otimização para o esgoto urbano e já mostrou bons resultados junto ao poder público. O meio acadêmico contribui muito para essa parte de desenvolvimento de novas tecnologias e trabalhos mesmo que possam nos ajudar no dia a dia com projetos e operação para melhorar a qualidade e, quem sabe, até minimizar custos para a implantação desses sistemas novos. Continuando nossa conversa, professor, a que se atribui o baixo índice de tratamento de esgoto no Brasil? Bom, eu acredito que temos dois motivos. Primeiro que, historicamente, nunca se preocupou muito com essa questão do esgoto. Normalmente se dava preferência às obras que apareciam. E segundo que, na verdade, os sistemas são caros para serem implantados. Existe todo um investimento na construção das redes coletoras, nas adutoras e nas estações de tratamento. Então, hoje, mesmo que haja uma consciência e uma vontade de se fazer, imagino que o país não tem os recursos necessários para fazer tantas estações de tratamento que são necessárias. Inclusive, isso é um dos fatores que nos levaram a pesquisar a utilização das plantas no tratamento de esgoto. Porque são sistemas alternativos. Eles são muito mais baratos que os sistemas convencionais de tratamento até então utilizados. E o resultado é surpreendente diante dessa questão de, de um lado entrave, de outro, um meio alternativo que, de repente, pode suprir essa demanda? Sim. Na verdade, as pessoas têm um certo receio quando se fala em alternativas. Mas o que as pesquisas têm mostrado é que as eficiências são altíssimas. Então, é realmente possível se utilizar hoje de tecnologias simples para se tratar o esgoto a custos muito menores. O problema é que esses sistemas ainda são desconhecidos e isso sempre leva a uma dificuldade em termos de adoção por parte do poder público, principalmente. Qual é o tipo de tratamento mais comum dado ao esgoto brasileiro? Existe algum modelo que prevalece? Existe. O modelo que prevalece no Brasil atualmente é o sistema de lagoas, que é um sistema que necessita das condições climáticas já existentes no Brasil, ou seja, muita radiação solar e muito calor. Esse sistema é um que o esgoto entra em uma extremidade de uma lagoa e vai sair na outra lagoa passando por um processo de depuração do esgoto. Professor, a pesquisa foi realizada na Estação de Pesquisa em Tratamento de Esgotos com Plantas da UFG. Como a gente poderia definir esse sistema? Como funciona de fato essa estação? Bom, a estação é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Saneago. Nós construímos a estação dentro da Estação de Tratamento de Esgotos da Universidade Federal de Goiás, que é operada pela Saneago. Então, nós captamos o esgoto da lagoa de tratamento, que é da Saneago, e direcionamos esse esgoto para módulos de tratamento. Nós temos 24 módulos de tratamento e nesses módulos de tratamento nós podemos simular várias situações. Nós podemos alterar as taxas de aplicação, podemos alterar o fluxo de ascendente para descendente, ou usar os dois, ou alternar os dois. Podemos substituir e trocar os substratos. Enfim, é possível se realizar várias pesquisas utilizando essa mesma estrutura. Houve desafios ao longo da pesquisa? Na verdade, os desafios ocorrem após a pesquisa, onde nós temos os resultados, e esses resultados nos levam a pensar em outras pesquisas, em outras plantas, como já foram utilizadas tantas, bambu, por exemplo, lírio do brejo. Então, apenas esse é o nosso desafio. Dá continuidade, então, à pesquisa. De acordo com os resultados já obtidos, o Capim Vitiver consegue remover contaminantes de esgoto para atender ao estabelecimento dado pela legislação brasileira para disposição em corpos hídricos, professor? Quem regulamenta isso é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Então, existe uma norma que determina os limites para cada atributo do esgoto. Os resultados que nós temos até então nos mostram que todos os atributos se enquadram dentro do que a norma exige, exceto um que é os coliformes, que são os coliformes. Então, nesse caso, há necessidade de um pós-tratamento para se eliminar esses coliformes, que pode ser feito com outra violeta ou com cloração ou algum outro método. Daqui a pouco, no Viver Ciência, os nossos entrevistados vão responder a mais perguntas, desta vez com a participação de um especialista. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Na citação e nas referências bibliográficas, a gente usa uma série de expressões latinas. Essas expressões latinas têm significados bastante precisos. Um deles, por exemplo, é o at all. Às vezes, por exemplo, eu tenho um livro que se chama assim, Introdução à Sociologia. Na Introdução à Sociologia tem oito autores, mas tem um autor principal, que é o João da Silva, por exemplo. Então, eu cito Silva, João et all. Ou seja, é o João da Silva e todos os outros autores que são autores daquele livro. Uma outra citação muito comum é o apude. Significa que eu não li o livro do João da Silva, mas o Pedro, por exemplo, o Pedro de Souza citou o João da Silva. Então, eu digo, o João da Silva, apude Pedro de Souza. Ou seja, é uma citação dentro da obra de outro. O que é que significa ipsis literis? Significa que é textualmente, com a mesma grafia, do mesmo jeito, com os mesmos erros, com as mesmas vírgulas. Então, é ipsis literis. Ou seja, eu estou dizendo alguma coisa exatamente igual a pessoa a quem eu estou citando falou. Então, é uma citação de um texto exatamente com a mesma grafia, com a mesma ortografia, com a mesma pontuação do autor que eu estou citando. Uma outra expressão que também se usa muito é a ibide, ibidem. É a mesma coisa de id, idem. Ou seja, eu citei o João da Silva na página 42. Aí, eu vou citar o João da Silva na página 54. Aí, em vez de dizer João da Silva, página 54, eu digo João da Silva, página 42, id, página 54. Então, eu estou citando, na sequência, o mesmo autor. Isso também pode ser usado em latim, que é o ibide e ibidem. Isso significa que é que eu estou usando o plural.